Meu nome é Rosi Rodrigues, sou diretora-geral do Colégio Dom Bosco, que há 28 anos conta com uma história linda de educação, do berçário ao ensino médio, contribuindo muito na formação dos nossos jovens, do nosso futuro, do nosso país. O Projeto Mudando Histórias é um projeto lindo, que vai muito de encontro com os ideais e com a filosofia do Colégio Dom Bosco, que é contribuir para um mundo melhor, um mundo mais igualitário, mais justo, levar a oportunidade para essas crianças, para essa comunidade, que existe sim a possibilidade de dias melhores, que existe sim a possibilidade por meios de uma educação. Ver aquelas crianças com aquele rostinho, sorrindo, esperando aquele dia chegar, brincando, interagindo com a gente, foi uma experiência muito gratificante e assim, muito emocionante. E vai ensinar os funcionários a dar mais valor às coisas que têm. Passei a vida com outros olhos. Foi muito além, sabe? Foi sobre conhecer pessoas, foi sobre dar carinho para as crianças e, além de tudo, receber o carinho das crianças e dos moradores também foi muito especial. Uma das maiores experiências que eu tive foi onde eu decidi que eu gostaria de trocar minha faculdade e que eu gostaria de investir, na verdade, na psicologia infantil, que era um desejo que eu tinha, mas eu sentia muito medo. Foi algo que, depois dessa experiência, eu abri minha mente, conversei com meus pais e eu decidi trocar. E agora eu estou cursando psicologia para investir e entrar nessa área da psicologia infantil. A importância de ter um braço social é responsabilidade social, né? Acho que devolver um pouco do que as empresas têm conquistado, né? Então, seus resultados também podem mudar a história de outras pessoas. Devolver um pouco para a sociedade da maneira mais preciosa, que é levando para ela a esperança, o acolhimento, um momento ali com aquelas crianças, o alimento. Então, essa que é a grande diferença das empresas terem esse lado social. A parceria do Colégio Dom Bosco com o Moderna Histórias, ela repercutiu também em nossos alunos e em nossa comunidade com os pais de alunos. Logo quando nós divulgamos, nós já recebemos vários feedbacks positivos parabenizando pela ação. E quando nós realizamos a ação pontualmente no mês de março, alguns pais se manifestaram de quererem serem voluntários e participarem também das próximas ações. Isso mobilizou demais, né? O reconhecimento da comunidade, da importância com que os alunos também precisam ter esse olhar e os pais abraçaram também essa causa. Muitas das nossas ações, elas se baseiam muito na doação. E agora o Moderna História, não. Elas permitem que as pessoas também participem das ações, que elas vivenciem ali a comunidade, que elas possam interagir com as pessoas. Foi um dia maravilhoso, onde eu pude ver a realidade, né? Outra realidade e ver também que a gente estava levando muita esperança, muito amor para aquelas crianças. Ah, eu acho que um dia gratificante, onde você pode levar não só para o seu ambiente de trabalho, mas também para dentro da sua família, né? E este ano, realmente com a ação mais concreta das pessoas participando, isso aumentou ainda mais o olhar que os colaboradores têm para com a empresa. De um olhar mais justo, mais igualitário, mais humano. E aí